Já estás pronto para jogar? Uau! Hora do Slam! Espera, isso não sai só no próximo mês? Importado, bebê! Ofreceram-me quando fui visitar a minha família à Indonésia. Já tenho a personagem pronta, por isso dou-te um minuto para criares a tua. Craig, customizado a sair. Mais aqui, menos aqui e agora a cara. Porquê que só há sempre duas opções de cabelo? Esta ou esta? Sabes, vou dar-lhe mais corpo para equilibrar as coisas. Boa! Boa! Deixa-me corrigir uma coisa. Agora sim, cabeça da Mendoim! A sério? Vamos a isto! Vamos lá! Hora de ir dormir! Ok, nós já vamos! Shhh! Continua a jogar! Oi-se-vos a clicar! É só o Craig a cortar as unhas! Com os pés! Andam lá, andam lá, andam lá! O quê? Ah! Ah! Podes crer? Ninguém derrota o grande Tooman! Ou seja, o quebra-costas! Ou seja, o fazador de dinheiro! Ou seja, o vencedor da luta! Ah! Tooman! Eu sei que querem continuar a divertir-se, mas está na hora de ir para a cama! Igreja! Lembras-te? Sim, Papa! Sim, Sr. Napitupulu! Ei, Tooman! Hum... O que é? A tua personagem tem poderes! Estás zangado porque deste aquela cabeça à tua personagem! O alvo era enorme! Era impossível falhar! Tu é que lhe deste essa cabeça? Aposto que se usássemos personagens normais, eu derrotava-te! Mano, podíamos fazer 300 combates e não me derrotavas! Até demonstrava, mas ouviste o meu pai? Amanhã à igreja, aceita a derrota! Parece-me que há aqui um bebezinho com medo! O que é que me chamaste? Tu ouviste-me bem! Estou oficialmente a desafiar-te! Tu! Eu! O combate do século! O vencedor! Ou seja, o melhor de todos! Será campeão! O derrotado! Ou seja, o menino triste e chorão! Retira-se do ringue! Oh, vamos a isso! Mas não pode ser aqui! Já passa das onze! E se o meu pai nos ouve, metemo-nos em serijo! Temos de nos afastar do seu raio de audição supersónico! Ou seja, a sala de estar! O que é que estás a fazer? Cola-te à parede para não fazeres barulho! Ou seja, um rangido! Ou seja, acordares o meu pai do seu sono de beleza! Aos! 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 Hoooo! Hoooo! Aos! Oooo! Hooo! Muito bem, agora vamos jogar sem poderes Ah, estou quase lá Consegui O teu pai O que estás a fazer? Conseguimos Vamos lá começar o derradeiro combate da desforra O que foi isto?